O programa Você Acredita, número 124... Francisco e Antônio são irmãos. Moravam em um sítio no interior de São Paulo e trabalhavam juntos como mecânicos num desses postos de beira de estrada. Naquela noite, quando saíram da oficina para ir para casa, fazia muito frio. A estrada estava coberta por uma forte serração. Poxa, que encerração danada de forte, hein, Chico? É mesmo, Antônio. Acho melhor nós andarmos mais depressa. É, só que eu estou precisando ir ali na moitinha, mano. Mas isso é hora de fazer necessidade na moitinha? E por acaso tem hora para essas coisas? Tem? Se tiver, me fale. Bem, eu vou na frente. Vê se não demora por aí, porque a noite não dá para brincadeira. Mas vai devagar, hein, Chico? Eu não quero ficar aqui sozinho, não. Ah, tá bom. Vou devagar. Antônio procurou uma moita mais altinha para que não fosse visto por alguém que passasse na estrada. Abaixou-se e começou a pensar na vida. Francisco foi andando. De repente, Antônio viu o mato mexer. Epa! O que é isso? Eu vi o mato mexer? Acho melhor acabar logo com isso e tratar de ir embora. O Chico já deve estar longe. De fato, Francisco já estava chegando em casa enquanto seu irmão Antônio se torcia de dor de barriga e de medo. Ergueu-se, ajeitou as roupas e resolveu correr para ver se alcançava o Chico. Foi quando percebeu que um gato corria atrás dele. Diabo de gato! O que será que esse bicho está querendo, hein? Eu vou parar. Eu quero só vir. Foi quando Antônio pôde ver bem de perto aquele gato preto. Os olhos do bicho pareciam duas brasas de fogo. Antônio gritou. Meu Deus! O que é isso? Pegou um pedaço de pau e deu uma violenta paulada no gato. Tome! Tome! Então, Antônio ficou horrorizado. Dos olhos do gato, começaram a pingar faíscas de fogo e o gato nem se mexeu do lugar. Antônio tentou gritar pelo irmão e a voz não lhe saía da garganta. E o gato começou a andar em volta de Antônio e a passar por entre as suas pernas. A muito custo, o rapaz conseguiu dizer... Francisco! Francisco, meu irmão! Deus me acuda! Nossa Senhora! E Antônio começou a correr e o gato, meando desesperado, correndo atrás. Antônio, de vez em quando, olha para trás e vê aquelas duas bolas de fogo correndo para alcançá-lo. Eram os olhos do gato preto. Antônio tropeça e cai. E o gato, furioso, vai ao seu encontro. O boço só consegue dizer... Se você foi enviado por Deus, pode me seguir. Mas se você foi enviado pelo diabo, desapareça! Depois disso, o gato começou a crescer, a crescer, a crescer. Ouviu-se um grande estrondo e ele desapareceu na noite. No outro dia, quando os dois irmãos, Francisco e Antônio, iam para o trabalho, na oficina mecânica, Antônio mostrou o lugar onde ele caiu e onde o gato preto desapareceu. Foi aqui, mano. Foi aqui que eu caí. E quando eu vi com o gato preto com o zóio, que pareciam duas brasas, pingando fogo, furioso, ia me pegar, eu gritei por ser. E eu disse que se fosse enviado por Deus, podia me acompanhar. Mas se fosse enviado pelo diabo, que desaparecesse. Aí o gato começou a crescer, a crescer. E deu aquele estrondo e sumiu no mato. Eu ainda senti o cheiro de enxofre, mano. É, Antônio. Não se pode duvidar do que você diz, não. A estrada está toda respingada de fogo. E eu acho mesmo que você teve um encontro com o gato do diabo. Mas eu também acho que você é muito medroso, hein, rapaz. É, porque quando você entrou naquela moitinha porque estava com dor de barriga e o mato mexeu e você saiu correndo... Você deve ter esquecido as carças. É, porque quando você chegou em casa correndo depois do encontro com o gato do diabo você estava só de cueca. Ou será que o gato levou as suas carças, hein, Antônio? Que isso! Você acredita? Gravando, você acredita, número 127. 5, 4, 3, 2, 1, valendo! 1975. Recife. Em Peixinhos, morava Miguel Corrêa, um jogador inveterado. Viciado nas cartas de baralho. Todas as tardes, ele saía de casa e tomava um ônibus que o levava ao cais para jogar com os amigos. Oi, gente! Cheguei para o nosso joguinho. Cadê os parceiros de coragem? Ó, aquela amiga Corrêa! Nem dá gosto de jogar, não. Porque só você ganha, bichinho. É sorte, homem! Eu sei jogar e depois o diabo me ajuda. Assim era Miguel Corrêa. Uma tarde, ele estava se preparando para sair quando seu irmão José perguntou. Miguel, escuta aqui, bichinho. Eu estou com receio do que posso te acontecer. Onde é que tu vai? Vai jogar, não é? Ainda vai se danar com esse seu jogo todo. Ó, Xenze, vira essa boca para lá. Não fica rogando pra ganã. E assim era toda a tarde. Alguns dias se passaram e novamente quando Miguel Corrêa estava se preparando para sair, o irmão José apareceu. Homem! Ó, de onde que tu vai a essa hora da noite, Oxê? Ah, pois é. Tu não sabe que é sexta-feira? E sexta-feira é o meu dia de sorte? Hoje eu jogo em teca o capeta se ele pintar lá no cais. Miguel Corrêa tomou o ônibus que o levaria ao cais e na metade do caminho, mais ou menos, sentou-se ao seu lado um homem muito esquisito e puxou conversa. Boa noite. Boa noite. Desculpa perguntar. Pra onde o senhor vai? Vou fazer um joguinho de carta com os amigos que eu tenho lá no cais. Por quê? Por nada. Eu também gosto de um joguinho de cartas. Ó, se o senhor aceitar, pode ser o meu parceiro lá no jogo do cais. Aceito, senhor. Mal chegaram e mal começou o jogo, Miguel começou a perder. Ele foi ficando nervoso e quanto mais jogava, mais perdia. Até que resolveu parar. Oh, chefe, eu vou parar porque já perdi muito hoje. Parece que o diabo hoje está me acasalando. Sexta-feira foi sempre o dia de sorte, mas hoje nunca. E se eu ficar mais, ainda vou perder o último ônibus para Peixinhos. Ah, entende, pessoal. Entende, entende. Boa noite, chefe. Boa noite. Boa noite. Esse tempo está pesado hoje, é nada. Perdi todo o dinheiro que trouxe. Aquele ônibus só me deu azar. Foi mesmo o satanás que pintou no meu caminho, não é, pois... Ei, 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 ei. Oh, meu Deus, da porreta, não parou o ônibus. Nem me viu aqui no escuro. E esse é o último ônibus. Agora, o jeito é ir a pé para casa. Hoje não é o meu dia, eu estou lascado. E assim, Miguel Corrêa não teve outro jeito senão o pôr o pé no caminho. E foi caminhando, resmungando, por perder tanto no jogo de cartas, até que teve uma surpresa. Um jogo mardinho. É, eu acho que foi praga do meu irmão. O Zé, o diabo. Miguel! Oh, Miguel! Me espera, Miguel! Espera aí! Tu não queria jogar comigo, Miguel? Miguel, apavorado, começou a correr e a gritar. Sai, oh, filho! Eu não tenho nada para você, não. Falei, minha Nossa Senhora. Me ajuda! e meu irmão sofreram! Vem, Miguel! Vem jogar comigo, Miguel! Vem, Miguel! Miguel Corrêa nunca soube explicar ao seu irmão José como chegou até em casa. Mas, daquele dia em diante, nunca mais Miguel jogou cartas de baralho. E quando o irmão brincando o convida para um joguinho, ele lembra. Miguel! Oh, Miguel! Me espera, Miguel! Espera aí, Miguel! Tu não querias jogar comigo, Miguel? Vem! Vem, Miguel! Eu achei! Falei, minha Nossa Senhora! Adi sim! Vem, Miguel! Vem jogar comigo, Miguel! Vem! 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 Você acredita? Vem! 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 Programa número 128, você acredita? Gravando 5, 4, 3, 2, 1. O tio Virgílio não gostava de carregar defuntos. No interior, principalmente, é preciso às vezes andar muito com o defunto para poder enterrá-lo. Mas ninguém conseguia pegar o tio Virgílio de jeito para pegar na alça de um caixão de defunto. Os parentes mesmos diziam... Tio Virgílio, por que quando morre algum parente, algum amigo, ou mesmo um vizinho, o senhor não ajuda a carregar o caixão, hein? Eu não carrego mesmo o caixão. Morra quem morrer. E não quero saber de pegar na alça do caixão. Não adianta falar. Mas tio Virgílio, se o senhor não ajudar a carregar o caixão dos outros, como é que vai ser quando o senhor morrer? Ninguém vai querer carregar o seu caixão também. Cara, deixe de bobagem, menina. Chame a polícia. Não tem nada uma coisa com a outra. Era assim que tio Virgílio reagia quando alguém encostava ele na parede. Um dia, tio Virgílio saiu da sua cidadezinha e foi até a cidade vizinha. Piedade. Ele foi fazer umas compras. Tio Virgílio ficou conversando em piedade com os amigos até às onze e meia da noite. Aí, então, ele resolveu se despedir e pegar o rombo de casa. Um amigo ainda lhe avisou. Ô, tio Virgílio, cuidado. Esse caminho que o senhor faz de volta é assombrado. Quê? Eu lá tenho medo de assombração, homem. Assombrações não existem. Existe sim, tio Virgílio. Não abuse. De repente, o senhor pode encontrar com uma assombração no caminho. Olha aqui. Se eu encontrar com uma assombração, eu taco a foice nela. Bom, gente, a prosa está boa, mas eu vou indo mesmo. Boa noite. Boa noite, tchau. Vai, vai, vai. Vai com cuidado por aí. Tio Virgílio, carregando as suas compras, e entre elas a sua preciosa foice nova, caminhava despreocupado. A noite estava muito bonita. Era lua cheia, e o lugar clareava bem o seu caminho. Quando já estava na metade, tio Virgílio viu como que uma rede tinha atravessado bem no meio do caminho por onde ele tinha que passar. Era uma rede branca que atrapalhava sua passagem. E dela vinha uma voz dizendo. Como é, Virgílio? Carrega ou não carrega? Que diabo é isso? Deixe, veja se eu consigo me livrar dessa rede e atravessar ela. Quero seguir a caminhada, uai. Como é, Virgílio? Carrega ou não carrega? Ô, diabo, você não me deixa passar? Pois você vai ver. Com essa minha foice nova, eu vou te cortar toda. Assim, ó. Assim, assim. Cada vez que tio Virgílio passava a foice naquela rede, era só fogo que saía. Parecia que tinha uma corrente elétrica. A rede desapareceu, e tio Virgílio pôde finalmente chegar em casa. No outro dia, quando ele foi ver a foice. Meu Deus do céu! Como é que ficou minha foice nova? Toda enrolada e amassada? Como é que pode ter acontecido isso? O que foi, tio Virgílio? Nossa senhora, o que é isso? É a foice que eu usei para cortar aquela rede que não me deixava passar, enquanto aquela voz falava. Como é, Virgílio? Carrega ou não carrega? Sei, não. Eu acho que... O que, tio Virgílio? Fale. Desse momento em diante, tio Virgílio não falou com mais ninguém. Não saía mais de casa e foi definhando, definhando, até que uma semana depois, ele morreu. Meu Deus. Como é que o tio Virgílio foi morrer assim, tão de repente? Coitado. Nem doente ele estava. E foi depois daquela vez que ele foi em piedade para comprar a foice nova que tudo aconteceu. E agora, como é que vai ser, meu Deus? Está quase na hora do enterro e não tem ninguém para carregar o caixão dele. Bem que todo mundo dizia que ele não gostava de carregar o caixão dos outros. E quando ele morresse, não teria ninguém para carregar o caixão dele. De fato, não tinha ninguém que quisesse carregar o caixão do tio Virgílio. E foi preciso que a família pedisse à polícia para que tirasse o caixão dele de casa para levá-lo até o cemitério. Um vento muito forte soprou. E parecia que uma espessa rede branca de neblina caminhava à frente do corpo, como que a impedir a sua trajetória. E as poucas mulheres que foram ao enterro juravam que no caminho todo ouviam aquela voz. Como é, Virgílio? Carrega ou não carrega? Carrega ou não carrega? Carrega ou não carrega? Você acredita? Carrega ou não carrega? 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 Obrigado.